Vamos falar sobre oportunidade para capacitação voltada ao mercado de trabalho? É que o DETRAN anunciou a primeira turma do curso de formação de instrutor para atuação em autoescola. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, vamos falar agora, ao vivo, com a nossa repórter, Natália Carvalho, que tem mais informações. Boa noite, Natália. Olá, Sato. Boa noite para você. Seja bem-vinda aqui ao Conversa Franca, pessoal de casa. Olha só, serão 100 vagas exclusivas aqui para a nossa capital, Teresina, nesse edital que visa capacitar profissionais comprometidos com a educação no trânsito, não só na capital, como no Piauí como um todo, porque esse curso é do DETRAN. E a gente vai conversar agora com o Daniel Carvalho, que é diretor de escola de trânsito aqui do DETRAN no Piauí, porque as aulas já começam no mês que vem, não é isso, Daniel? Como é que vai funcionar essa dinâmica, o processo de inscrição, quem é o público-alvo? Olá. Bem, nós temos aqui um curso que vai ser voltado para instrutores de autoescola. Serão 100 vagas de um curso gratuito e os pré-requisitos é que a pessoa tenha categoria A e B há pelo menos dois anos e também tenha o curso ou superior ou ensino médio completo. Nosso objetivo é qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho em uma área que tem muita demanda, que é já um pleito das autoescolas do nosso estado, que nós pudéssemos fazer esse curso. Então, com certeza, são pessoas que vão estar aí se qualificando, buscando o mercado de trabalho. Eles estarão dando aula nas autoescolas, ajudando aí os novos condutores e, com certeza, serão pessoas qualificadas para tornar o nosso trânsito mais seguro. Daniel, de onde partiu essa iniciativa? Já existe alguma capacitação nesse sentido dentro do DETRAN? A última capacitação que ocorreu foram 10 anos atrás, então, cerca lá de 2014, foi a última vez que ocorreu. Então, nós reiniciamos esse projeto, que vai aí ter suas inscrições feitas no dia 25 e 26, ou presencialmente na Escola Piauí de Trânsito ou pelo site do DETRAN. Perfeito. E como eu falei, as inscrições já começam na segunda-feira. Onde e como fazer essas inscrições? Bem, as inscrições é no dia 25 e 26. Você pode fazer ou presencialmente pela manhã na Escola Piauiense de Trânsito ou pelo site do DETRAN Piauí. Perfeito, então. Obrigada, viu, Daniel, pelas informações bem objetivas, inclusive, como a Sato disse, é uma oportunidade para você que está assistindo Conversa Franca se capacitar nessa área que é super importante, não é, Sato? Ah, excelente, né? Imagina capacitação, sabe-se que com isso tem um incremento nos salários e é muito boa, iniciativa excelente no início da próxima semana, segunda e terça, não perca, então. Obrigada, Natália, pelas informações. Até a próxima.